Até o final do ano, o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural pretende entregar 54 mil documentos civis, trabalhistas e previdenciários às mulheres que trabalham no campo. O projeto conta com nove unidades móveis que vão percorrer 139 municípios da região nordeste do país e do norte de Minas Gerais. O repórter Paulo La Salva está ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. O Governo Federal considera o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural fundamental. É por meio dele que milhares de trabalhadoras rurais conseguem obter documentos básicos, como por exemplo o RG, e assim acessar políticas públicas e crédito para viabilizar a produção no campo. Boa noite, ministro. Muito obrigado pela sua presença. Ministro, como que essas trabalhadoras rurais podem acessar o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural? Bom, o programa realizará agora em 139 municípios, em 13 territórios mutirões e nós temos a expectativa de atender 54 mil mulheres até o final deste ano. E esses mutirões têm divulgação na imprensa regional, são territórios do Nordeste, onde o Brasil Sem Miséria está sendo implantado, e do Norte de Minas. E com a ampla divulgação, as trabalhadoras rurais saberão em que praça, em que localidade do seu município, o mutirão será realizado e poderão a ele se dirigir. O Programa Nacional de Documentação do Trabalhador Rural funciona como, por exemplo, a busca ativa para o Brasil Sem Miséria? Ele é um instrumento fundamental para viabilizar a busca ativa. Um dos instrumentos básicos da busca ativa é a utilização dos cadastros, da Declaração de Aptidão ao Pronaf e do Cadastro do Bolsa Família. Muitas trabalhadoras rurais, assentadas de reforma agrária, populações catadoras, quebradoras, ribabaçu, marisqueiras, pescadoras, precisam, às vezes, do próprio registro civil para, posteriormente, terem acesso a documentos de acesso previdenciário, a própria Declaração de Aptidão ao Pronaf, a DAP, ou mesmo ao Cadastro do Bolsa Família. Então, um dos instrumentos fundamentais são esses cadastros. E, para ter acesso a esses cadastros, é preciso também ter o registro civil. Então, de fato, o programa é fundamental, o PNDTR, o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, é fundamental para o Brasil Sem Miséria. Qual é o balanço que o senhor pode fazer do programa desde 2004, quando ele foi criado? Bom, esse é um programa muito importante, criado em 2004, no mandato do presidente Lula. Ele já atendeu aproximadamente 750 mil mulheres. E emitiu aproximadamente 1 milhão e 800 mil documentos. Portanto, um programa de larga cobertura e permitindo a cidadania básica pelo Brasil afora, inclusive fazendo um trabalho de divulgação dos instrumentos legais disponíveis de combate à violência contra mulheres. Então, ele, além do acesso à documentação, ele leva um conjunto de informações fundamentais para a cidadania, o balanço é amplamente positivo. Agora, no contexto do programa, vários arranjos produtivos foram formados em diversas regiões do país, mas esses arranjos produtivos, eles não têm CNPJ, ou seja, não têm uma razão social. O programa também vai passar para essa vertente daqui a algum tempo? O programa já atende uma dimensão relacionada à produção, que é, por exemplo, a própria emissão da DAP, a emissão do bloco de notas e a parceria do MDA com outros órgãos federais e outros ministérios é fundamental para que não apenas os documentos específicos de acesso a políticas públicas do MDA, mas também de outros serviços públicos e, obviamente, para a organização econômica da agricultura familiar. Então, essa ação integrada dos ministérios e outros órgãos federais é muito importante e já atinge essa dimensão mais de documentação para acesso a políticas públicas e da organização econômica da agricultura familiar.